Então vamos lá para a redação nota mil da Carolina Mendes, né, do Enem de 2018. Então vamos lá. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Diberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para os seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, a rendança vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados a uma conjuntura atual. No caso aqui, né, uma conjuntura seria uma, no caso, uma coisa ruim que ela quis dizer aqui, né, no sentido de ruim, né, que ela colocou, é, cada vez, vem sendo cada vez mais direcionadas. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos, né, e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação de comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Ela colocou aqui que tem alguma coisa errada, não está havendo uma, uma, assim, certa, correta, né, nos algoritmos, nas disposições aí que Ernest está. Ela colocou assim, em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jagmei Hadnas, no qual ele conceitou a ação comunicativa. Essa consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate, também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. Então, bom desenvolvimento, ela pôs várias argumentações, citou o filósofo Hadnas e colocou sobre os interesses e a realidade dos usuários que não podem ser manipulados. Bom desenvolvimento, em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista, Stone e Howe, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades, sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seus usuários, cria uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolir os múltiplos interesses e identidades que um sujeito pode assumir. Então, ela colocou aí que eles podem ser prejudiciais e prejudicar os indivíduos, ainda mais agora com o pós-modernismo. Então, bacana o desenvolvimento dela. Então, vamos à conclusão, né? Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Isso pode ser feito pela abordagem da temática, desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão, cada vez mais cedo, imersas na realidade das novas tecnologias, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos, por meio, também, de palestras com profissionais das áreas da informática, que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informações e demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Legal, né? Boa redação aí da Carolina. E fechando aí as redações do ENEM de 2018, nota 1000, eu desejo a vocês que vocês façam uma boa redação, e que vocês consigam aí a vaga de vocês aí nas universidades, entendeu? Desejo aí toda a dedicação, né? E que vocês consigam realizar o seu sonho, né? De estar ingressando aí.